Lele, lele, lele. No alô comeu uma feira, comeu de uma feira, que eu quero trabalhar agora. Agora o que vamos fazer? O cabelo não sabe o que vai te acontecer. E vamos dar cheio na situação. Na cidade dele tem a cara de leal, Comentários da vizinha, o alô, se tem uma pera guardada na maninha. Grande acontecimento, comentários da vizinha, o alô, se tem uma pera guardada na maninha. Lê, 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 a. O alô se comeu uma pera com medo e o aspeiro não quer trabalhar. Lê, 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 a. O alô se comeu uma pera com medo e o aspeiro não quer trabalhar. Agora... O saco dele tem a cara de...